Muito bem, e aí pessoal? Meu nome é Jorge, esse é o Geolê, e olha só, eu tô com um pacote aqui que eu recebi da Mundo Cristão. Na verdade, eu recebi esse pacote já tem até um tempinho, mas eu estive aí essa semana envolvido com Feira Missionária, que é um evento de nossa igreja de vendas, de comunhão, de envolvimento com a igreja para vender produtos, comidas, enfim, e todo o valor arrecadado é investido em missões. Esse ano tivemos uma Feira Missionária online devido à questão da pandemia e tudo mais, e eu fiz parte aí da equipe que estava à frente da coordenação dessa feira, então foi bem intenso, então foi isso que eu não abri ainda, mas agora sim, vamos lá dar uma olhada nesse pacote aqui. Eu até desconfio do que seja, mas eu não sei como isso está, então vamos dar uma olhada. Eu tô vendo que tem uma caixa dentro da caixa. Olha só, rapaz, nossa, que legal. Ah, essas caixinhas, são caixinhas para guardar. Muito bonito. Olha isso, gente. Bíblia 365, a Palavra de Deus em leituras diárias. Ah, eu vi o anúncio dessa Bíblia e fiquei muito curioso para ver como ela é. E vamos abrir essa caixinha, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. Opa! Ah, tem um recadinho aqui. Nossa, essa caixa é muito boa. Ah, eu vou guardar essa caixa. A Rita que vai gostar. Com muita mãe, enviamos esse kit para apresentar você nosso lançamento. Bíblia 365 permite que você conclua a leitura da Bíblia em um ano, sem necessidade de folheá-la em buscar textos sugeridos. Então, a Bíblia 365, ela traz a estrutura de plano de leitura de Bíblia, né? Digamos assim, intercalando entre livros, entre passagens, marcadas para a leitura de um ano, né? E ela está já organizada nessa distribuição. Muito legal, olha aí. Ela foi diagramada de um modo a reunir a cada leitura diária porções selecionadas do Antigo Testamento, Novo Testamento, Salmos e Provérbios. Além disso, ela vem com indicações de datas, que torna mais fácil e didático permitir lê-la qualquer dia do mês, sem se perder. Bíblia 365 pode ser adaptada para uma jornada de 2 até 3 anos, dependendo da disponibilidade do leitor. Sucesso de vendas nos Estados Unidos, já passou de 6 milhões de exemplares vendidos no Brasil, chega com a nova versão transformadora. Ah, entendi. Então, eles estão se baseando em um formato que já existe nos Estados Unidos, nessa questão da diagramação de acordo com o plano de leitura. Para conhecer mais, acesse novaversontransformadora.com.br Ok, aqui comentando sobre a versão. E vamos dar uma olhada. Gente, olha isso! Gente, a mão do cristão é tão cuidadosa. Olha só um texto aqui atrás, né? Acho que é o mesmo texto ali do que a gente leu. E olha só que legal! Um bloquinho com caneta, papel e post-itizinhos para acompanhar a leitura da Bíblia. Muito legal! Nossa, gente! Eu estou emocionado! Eu imaginei que fosse a Bíblia 365, mas eu não imaginei que ia vir assim. Que legal! Olha o tamanho dessa caneta! Muito legal! Ah, mundo cristão! Amei! Amei demais! E aqui, a Bíblia capa dura? Capa dura, né? Então, vamos dar uma olhada nessa Bíblia aqui, que quem não conhece, agora vai ficar curioso para conhecer. Tá aqui essa edição capa dura, pretinha, Bíblia 365, né? 365 dias do ano. Muito bem! Aqui está indicando que é a NVT. Ok! Aqui ele já está dizendo, né? Publicado originalmente em inglês, hein? The One Year Bible. Ok! Que é esse formato adaptado. E como usar a Bíblia 365? E aqui começa, ó. Primeiro de janeiro. Você tem aqui o texto de Gênesis 1 até o Gênesis 2, 25. E aí, terminando Gênesis 2, 25, o que vem logo em seguida? Mateus 1 até Mateus 2, 12. Aí vem o Salmo 1, e logo depois Provérbios 1, de 1 a 6. E aí vem janeiro, dia 2. Dia 2 de janeiro. Muito legal! E aí você lê na sequência, né? Facilitando. Isso aqui facilita, né, gente? É claro que muita gente já faz leituras desse tipo, de plano de leitura, acompanhando ali com um papelzinho, né? Uma tabela, aí vai marcando ali. Só que você ter isso já, a Bíblia montada nessa estrutura, é bem mais fácil, né? Basta você ir lendo na sequência, porque já está organizado de acordo com o plano de leitura. Muito legal! Mas é isso, gente. Essa é a Bíblia 365. E eu ganhei aqui esse presentinho junto com esse bloco de notas. Muito legal! Mundo Cristão, muito obrigado pelo presentinho. Gostei demais! E olha, se você tiver interesse de comprar, né, adquirir aí a Bíblia 365, pra você começar o seu 2021 já fazendo a leitura da Bíblia em uma versão, né, bem acessível, em um formato interessante, já adaptado de plano de leitura, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você não conhece a NVT, né, aqui no canal nós temos um vídeo de análise da NVT, a minha opinião sobre a NVT. Esse vídeo, inclusive, é do lançamento da NVT, então já tem um tempinho, mas o vídeo se mantém atual, já que a NVT, né, se mantém aí com toda a força, né? Mas é isso aí, gente. Valeu! Até a próxima e tchau!